É isso mesmo, Sibeli. Os interessados em trabalhar na Polícia Rodoviária Federal já podem se inscrever porque as inscrições já estão abertas. Serão oferecidas cerca de mil vagas para trabalhar em todas as regiões do Brasil. A Polícia Rodoviária já adiantou que quem for selecionado vai trabalhar na fronteira com outros países no plano estratégico de fronteiras. O salário inicial é de R$ 6.479 e deve subir para R$ 7.092 até o ano de 2015. Mas os interessados devem ter curso superior completo e carteira de habilitação na categoria B. As provas serão aplicadas no dia 11 de agosto e a taxa é de R$ 150,00. Sibeli.